Bom então, fala aí pessoal TubeTranco, e vocês estão de volta com mais vídeos de Dark Souls 3 aqui no canal. E beleza pessoal, só a gente mais nada, aquela coisa como sempre, fica a vontade aí de se inscrever no canal para atacar a força como sempre, ativando as notificações aí para receber as próximas notificações de live e de vídeos. Fica a vontade também de deixar o like e principalmente de comentar, e vamos simbora. De mais nada aqui, deixa eu arrumar o meu set aqui né, que a última vez eu botei de base aqui para a gente lutar contra o mago aí, para não facilitar a luta contra ele, facilitou muito. Beleza. Tá, acho que eu estou de boa né? Tá, antes de a gente, peraí, eu estou de boa aqui? Tá, antes de a gente prosseguir, eu vou revisitar um lugar lá, que eu descobri qual foi o meu erro. Deixa eu ver... Acho que eu posso dar teleporte aqui eu acho, espero que dê nesse aqui. Que teve um lugarzinho lá que eu deixei passar e eu achava que eu precisava de uma chave, mas não, tinha um buraquinho para me cair que eu tinha me esquecido. E nem lembro, eu achava que tinha dito fragmento de frasco esse, mas não, acho que não tem nada disso lá. Vamos ver se tem algum item lá demais, vai. Vixe, será que eu não consigo vindo aqui para lá? Acho que dá, acho que dá. Dá para a gente ecoar aqui. Possível, dá para a gente passar manteiga nesse cara aqui né? Isso aí, manter igual lá neles. Ah, aqui eu sou obrigado a cair? Nossa, vou ter que fazer toda a volta. Vamos tomar um esse aqui, vai. A gente vai aplicar o rushes aqui né? Nossa, quase que eu fiquei trancado ali na parede. Quero ver até onde que eles vão seguir. E aí gente, vamos cortar caminho para cá. Tchauzitos para vocês. Vamos entrar aqui. Não dá para fechar a porta né? Tá, o que vier atrás a gente passa manteiga. Toma, perca a estabilidade aí. Tá, aqui. Eu não acredito que eu não vi esse buraco aqui cara. Aí. Vamos pegar aqui. Ah, guerreiro. Nossa, o escudão do solar. Era esse que tinha aqui. Ah, beleza. Ah, nada demais né? Deixa eu ver esse escudão do solar aí. Ah, pera. Ah não, é o coisinha. Comece com o guerreiro da luz solar. Ah, caminho azul. Ah, nada. Tá. Ah, tem alguma fogueira. Acho que tem uma fogueira próxima aqui né? A gente voltar. Tá. Na verdade, usa isso aqui vai. Vamos voltar para o santuário ver se tem alguma coisa para mim. Opa. Será que tem algum NPC aí para conversar também? Oxi. Não, não apertei no santuário pô. Agora que eu fiquei, não. Agora eu fiquei curioso. Depois a gente volta lá para a fogueira para a gente prosseguir lá no caminho. Bem que eu tenho duas opções de escolha de caminho, mas eu acho que vou ir lá onde eu estava indo mesmo. Deixa eu falar com esse cara aqui. Você tem que falar alguma coisa né? Acabando a admissão da legião em um tempo. Não falou nada demais. Mas... Cara, eu não lembro se eu tenho alguma alma para trocar aqui nova. Acho que não né? Acho que o último boss que a gente enfrentou foi o Aero. Deixa eu ver. Ah! Ah, maluco. Está aí em cima. Está de zero comigo. Não consigo pular. Não consigo pular isso aqui. Acho que dá, hein? Se eu pegar o pilarzinho aqui. Cara! Tipo um impulso ali magnético me empurrou para trás. Não dá para pular isso aqui. Tá, não dá. Estamos perdendo tempo né? Eu não posso perder muito tempo assim para impedir não. Vai pular, vai? Vamos ver aqui. Tem uma coisa de novo. Opa! Tem... Ah, é assim do mago. Conjuro uma rajada de maço de alma de cristal. Pequenos no céu. Por enquanto não. A pera do sabio de cristal. Isso aqui é interessante, hein? Ah, 82 mais 10. 55 mais 22. Ah, eu tenho que ter 18 de destreza, cara. É, mago de destreza. Eu tenho muitas coisas que eu não estou fazendo até. Eu estou puxando mais para a força, né? Então... Depois eu vejo isso aí. Minha pergunta é... Eu posto um pilar com outra coisa ou algo do tipo? Essa velha aqui não tem nada de mais, né? Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Ué! Ué! Agora ela está vindo nesse site aqui? Um chapéu. Um chapéu grande sábio. Deixa eu ver se ele faz alguma coisa. Dizem que eu vou sucesso. Esse é o grande chapéu. Ah, é o Logan! Big Logan! Do DS1. O chapéu dele. Por que ele apelotou uma cara para mim? Isso aqui, isso aqui. Teste aqui. Que bom! Tá, mas de qualquer forma... Nossa, você tem 10 mil almas, cara... Não, 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 tá louco? Não, tá louco? Não, 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 obrigado. Fica aí, depois eu vejo aí... Quando for enfeitar meu set... ... deixa eu falar com o André aqui. Eu acho que eu não peguei... coisinha também, né, pra... Cadê? É, não... Ah, pera, eu... Cadê? Eu tinha que pegar o seguinte coisa pra ele, não tinha? Dar o braseiro... Aí... Oh, meu... Oh, meu... Um legião morta... Usado para forçar as armas de Faron's Abyss Watchers... Um bom prejuízo... Bom, se é pra usar a arma deles, senão a gente vai saber o que que eles queriam, então, né? Agora eu tenho equipado para infusar gemas especiales... Praia os deuses, hein? É hora de colocar essa brawn em uso... Aham... Fogo... Ah, com veneno... Ah, eles falam de veneno, então? Não... Nada que a gente quer, né? Acho que talvez a fiada aqui eu poderia botar, mas não... Deixa eu ver... Reforçar os frascos... Não... Aham... Designar... Bota aqui um pra magia... Aí... É isso aí, então, brincando, André... Valeu aí pela força, meu legal... Deixa eu falar aqui com o Weyheart... Vê se ele tem alguma coisa aqui... Acho que não, né? Ah... Você sabe que eu sou um peito... Aham... Talvez eu vou continuar com a fruta... Todo mundo está morto ou escondido de qualquer forma, certo? Então... Eu posso achar algumas armas ou tesouro para você... Bem... O que você diz? Obrigado... Você não será desagradável... Greerrat, o peito... Era uma nome bem conhecida... Até que eu acabo de botar em uma caixa... Porque... Caralho... Tá, vamos aproveitar... E se tiver alguma coisa... Vamos comprar com ele... Agora a gente compra, né? Hum... Cara... Esse aqui não é o escudo de Drangleic, não? Escudo... Quanto? É o escudo de Drangleic, não é? Tá, mas eu não vou estar comprando nada agora, deixei... Deixa eu ver se ele fala alguma coisa... Greerrat, o peito... Até que eu acabo de... Tá, beleza... Tchau... Tchau... Eu vou sair por algum tempo... Seja seguro aqui... Ou meus esforços vão ter sido para não... Claro... Vai ficar tranquilo, meu velho... Tá... Só... Pera um... Oh... Pera aí... Nossa... Tem muita... Não pensei o que eu vou falar, cara... Falou... Ah... Sim... Não, não, não... Pera aí... Tem esse aqui o principal, né? Pra nós... Ah... Você está de volta, então... E ela acha que eu vou cumprir e comer o trato, ó... Eu sou Orbeca Vinheim... Aqui para te ensinar sorcerias... Vamos começar com as básicas... O ideal sorcerer... Beleza as espécies do dragão... Ah... Ah... Você pode, pelo menos, actuar... Estão prestando atenção... Ah... Ah... Calma aí, meu amigo... Tá... Flechas de alma... Grande... Tá... Preciso de 15 de magia... Pesada grande, tá... Eu prefiro usar essa aqui, porque essa aqui... Demora... O tempo de conjuração demora mais, né? Aqui a gente já tem então... Já comprei lá do outro... Aqui não vou usar... Não vou usar também... Reforça o escudo... Uh... Defende a magia então com isso aqui... Abafo os sons do conjuração... E aí... Opa... Tá... Tá... Eu... Eu... Eu vou querer essa aqui, com certeza... Por enquanto é isso... Espera aí não... Tinha mais outra ali... Esse aqui faz o que? Estrair inimigos ou os sons do... Tá... É isso aí... Vem de novo... Tá, deixa eu conversar com ele... Vem de novo, eu entendo... Eu acho que isso significa que você está afastada... Eu não quero ver o Moba Baron... Mas você esqueceu? Não, não é isso aqui Não, não é isso aqui Tranquilo, meu amigo Eu espero que você não esteja para romper uma promessa Eu não quero ver nada no meio Vem de novo Ah, aí você está Eu estou feliz de ter um púlpulo tão dedicado como você Ah, eu nem sabia que ele estava Preciso de pronunciar, reforçar a chama Uh, pera aí, vamos conversar Oh, nós vamos precisar de um pyromancia Para aprender mais, avançado Mesmo inorthodoxo, isso seria o mais expediante Se este fosse o Great Swamp Tá, acho que a gente já conversou isso com ele Ahn, vamos lá então para ele Sim, aqui estamos É realmente muito longo Com isso eu posso te ensinar mais Pyromancias sofisticadas É maravilhoso Eu posso te ensinar mais que eu sou seu tutor Um pouco mais Ahn, tá, vamos ver então O que que ele vem direito aqui Tá, acho que ele já vendi esses 7 pyromanciantes Tá, vamos ver as magias Uh Nossa, uma orbe de fogo grande Tá Aumenta todas as resistências temporariamente Aumenta a absorção de dano de fogo Gera uma névoa venenosa, tá Todos aqui tem que ser interessante Aqui O fogo Escala com fé Ó Quanto que é esse temporariamente que ele diz o tempo aqui para nós? Que é um professor sem um púlpulo Ahn Cura Bom, eu não vou comprar isso agora né Porque eu estou com um pouco a mal Não vou ter passado por muito tempo O que é um professor sem um púlpulo? Ahn Então não vamos falar né Que o milagre vai ser o que a gente menos vai usar Nessa build Não dá pra usar tudo né pessoal Eu sei que eu vou fazer uma sala de frutos mas Se eu for escalar com fé também, depende né Então vamos ver até como... Deixa eu ver se isso aqui não tem nada de novo Por nada Não, não, não Não, não Aqui a gente não tem a fé Ahn Não tem nada demais aqui po Ahn Seja seguro Seja bem-vindo. Bem-vindo a casa, speaker. Seja bem-vindo. Bem-vindo, hospital. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Inteligência. Nossa, posso um ponto. Caramba, era 15, não era o outro? Ah, não. Então, peraí. Então, peraí que a gente vai usar uma dessas almas aqui então. Deixa eu ver... Vamos a... Vamos a... Bem-vindo a casa, speaker. Muito bem-vindo. Bem-vindo a casa, speaker. Muito bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo, asher, fiz o fogo. Vamos lá da árvore então. Que isso, cara. Olha isso, mano. Olha... Ela, deve dar. Bem-vindo. Bem-vindo a casa. E muito bem-vindo. Então, você ficou bem-vindo. Que isso aí... Viva a casa, speaker. Parabéns, asher, fiz o fogo. Vai me ensinar. Eu me ensinar. Porém, asher, eram os fãs... Deve recuperar o MPC, recupera o vidro depois que a gente senta aqui, tá, vamos fazer uma troca então por esse aqui, e fechou, vai ter que voltar, aprender magia, remover, deixa eu ver, ele aumenta o custo né, mas vai dar mais dano em geral, então de qualquer forma a gente acaba ganhando, deixa eu ver, eu não tenho coisa pra aumentar os excessos né, tá, então vamos lá, finalmente pra gameplay, acho que já foi 10 minutos só aqui né, peraí, vai, vamos pra esse lado aqui primeiro, depois a gente vai pro outro Nossa, eu não lembrava que essas almas de chefe dão tão pouca alma pessoal, eu sei que dava bem mais, tá, deixa eu ver, eu tenho que organizar umas coisinhas aqui, eu vou precisar, quanto que a tocha aumenta? A gente fez um, tá, espero que eu não fique pesado, a gente vai precisar carregar uma tocha aqui nessa área, tá, beleza, não fiquei pesado Então é isso aí, vamos seguindo em frente, cara, eu tinha uma coisa aqui, não, não, só o cajadinho mesmo, então é uma barca Tem uma gato lá, tem que tomar cuidado né O que é isso? Peguei né, aí peguei, metinho Outro aqui Outro aqui Aí peguei também Titanita sentinante, não lembro se eu vou usar só titanita Ah não, vou cair aqui, aqui é buraco né Cara, olha só que mole velho, tá louco Espadão lindo Calma, tem que tomar cuidado pra não levar sangramento aqui né, com a vida abaixo Cã? Bom, de qualquer forma depois Ah meu, meu, velho Uff, quase que eu caí Tá, aqui é o caminho normal, beleza, então vambora Ah, então é tu Errou Ué, ué Ué Uuuh, aralto Deixa eu ver Aumenta tanto hein Vamos ver Aralto Aralto Ah, que pesado igual né Deixa eu ver Hummm Vou de mirra Ah, mirra Ah, pronto Pode ser assim por enquanto estou Vamos lá Vamos lá então Uh, pontinho, maneiro Fogueira Já? Fogueira? Bom, vamos recuperar os desses aqui então Vamos continuar, não é nada de pausa Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa floresta aqui Não Ficou meio alternativo pro lado aqui me ajudando mesmo né Calma Acertei aqui Eu não lembrava dessa rota aqui Uh, escudo de emblema Deixa eu ver Tá Mais interessante hein Nossa, bem mais interessante que os outros Só que eu vou ficar pesado de você usar ele né Deixa eu ver Não? Ah, então pode ser Mas não Que isso, que isso, que isso O cara, spawnou na minha frente Que isso ou... Eita Ah Ai Ah, não tá, não vai Cara, os dois arremessam Ai, árvore Ui Não importa quem acerte Não importa quem acerte E esse que acerte Ui O que é isso, tem uma parede invisível ali pra ti meu amigo É bom naquele um areste, que tiver bastante instabilidade né Só um pontapézinho pra ele ficar ligado Ui Ui Porra, safaquinho Tira instabilidade já Ui Que que isso enlouque... Ui O cara enlouqueceu ali trocando de arma Uh, escudo de aranha O que é esse que vai dropar? Esse aqui não dropou nada Bom, a gente tá aqui na fogueira mesmo então né Vamos descansar e levantar E vamos embora Pô de casa Pô de casa Tem alguém aqui Tem um dog hit Uh E tem clasher de fogo também Sai ó Cara, ali cê ficou a gramada Pra ti apesar Sai do escudo do dog hit Tipo, o bicho já vinha me atacar Uuu 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 Acola que é desses arque nem chato Uuu 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 Que isso? Uuu Arqueiro Opa, eu nem vi Eu peguei um anel ali né Arqueiro com um teleguiado, pô Mas já até Eu posso aceitar Mas arco teleguiado, não Arco teleguiado eu não aceito não, pô Ah, tem que atrair aqueles dogão pra cá Ah Meio dogitio Errou Errou meu amigo Soltou longe Tem mais um dogitio lá né Ah, tá ali Ah Vai me ignorar, pô Toma aí Ah Ha Ha Todo dia feriado pra mesmo Pra ficar tirando o flecha de longe Pô Delegado ainda Ahm, tem alguma coisa aqui no canto? Não. Peraí, do outro latinha? É, também não. Peraí, não é aqui embaixo. Não, também não, beleza. Vamos tomar as voltas alternativas pra gente subir aqui em cima. Oh, que escalado aqui, cheio de túmulo nessa hora. Ah, aqueles inimigos que se matam pra me explodir. Tá. Opa. Deixa eu ver... Eu posso entrar aqui já? Posso. Beleza, entiones. Aqui, dá. Tá aqui, não. Ah, merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please, bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Que isso, cara? Que isso? Ah, deixa esse cara aí, louqueando aí. Opa, tem muito aqui. Ah, peraí. Falando nisso... Aqui. Permite o conhecimento de magias adicionais. Hum, interessante. Fortalece piromancias, fortalece milagres. Reduz o tempo de coração. Absorção... Absorção de magia, beleza. Aqui dá pra abrir? Pô, não dá pra abrir nada, pô. Vamos acender a fogueirinho aqui. Olha, aquela é descensada e aí a gente continua, então. Ah, sei lá, vamos ver depois como é que proibir nas quests de Ziggler, porque dá pra ele estar ali no turno. Uh, fragmentos de Essos. Nice. Calma. É, né, pessoal? Vamos lá pegar esse fragmentos de Essos aqui, né? Transportar. Aí. Paralho de fogo. Ah, tem uma. Só quero reforçar meus Esos aqui, meu amigo. Ah, tá, feito. É um só de mais 20, cara. Vamos lá. Então, teoricamente, já estamos com 9 frascos, hein? Só pra isso que a gente veio mesmo. Agora a gente prossegue aqui. Não, 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 não. Pode, pode ficar falando aí, mano. Vai ficar falando aí que a gente não vê nada contigo por enquanto. Tá, depois eu vejo isso aí, qual é que é o da quest de Ziggler. O que é o da quest de Ziggler? Ah, faca de arremesso. Ah, tem um caminho alternativo aqui. Não lembro se tem item aqui Bom, vamos lá, já que a gente tá aqui É, não tinha É por causa desse bicho aí que a gente Tem que pôr uma tocha na mão Só equipar ela aí que a gente perde o efeito Desses bichinhos aí na gente Olha, ele nem me irritou dessa vez aí Quer dizer, não atrapou o rito Aqui, trapézio no... tá Um cajado aí Claro, tu não perde essa habilidade não, nego Tirar essas bozinhas aí Vamos explorar aqui essa parte de baixo primeiro Tinha uma subida por lá e pra cá, né Vamos ver pra cá primeiro Opa Aqui a gente já vai direto, né Fazer ele ir pra parede aí Pra facilitar a pegada dele Só vai me dar titanite, tá titilante, pô Acho que aqui, opa, não Tem isso aqui, já ia falar que aqui só tem isso Pô, me dá um fofragamento grande aí, pô Só preciso de um Pô, um nívelzinho na Claymore Quanto bichinho dispersal aqui, hein Também só dá pra titanite, estilante, pô Deixa eu ver aqui Tá, essa subida só vai ter esse item aqui, pelo menos Tá, pra mim titanite, tá beleza Mas não gado demais, né Porque a minha intenção é, tipo, ter umas duas, três armas nível 10, né Então, quanto mais a gente pegar, melhor Cara, isso me lembra Que tem um lá no começo, né Que eu tenho que derrotar Nossa, o sério que o cristal dele bloqueia Eu acho que o Maitinho não é tão eficiente quanto esse bicho aqui, né Tomei É, não é tão difícil, é isso aí mesmo que ele derrotar Não é tão difícil enfrentar, dá pra enfrentar, tipo, como eu tava de desfajar, né Eu levava com um hit point, então não ia riscar, né Ficar morrendo lá, desperdiçando 30 vídeos Tá Ahn Tá, tem passagem pra cá Aqui Nada demais Cara, priori que eu vou ter que dar uma cheia de checar devagar, porque eu não lembro mais nenhuma parede visível Vem aqui, vai Tá Tem um item aqui Aqui Pera, e aqui eu vou cair aonde? Não tô reconhecendo o lugar aqui, eu não vou cair ainda Pera, vamos terminar de explorar aqui, pelo menos essa parte dessa área aqui, pelo menos, pra eu não ter que estar voltando aqui depois Tá, acredito que aqui era a subida ali Tá, aquela primeira subida Tem mais alguma coisa pra explorar aqui Outra subida Ahn, só uma janelinha aqui, né Tá Explorar tudo que a gente tem pra explorar agora desse lado e depois a gente vai ali pra aquela descida ali A gente pra cá foi tudo, né A subida aqui não tinha nada demais, né Isso era só o item lá É, isso aí Bom, então vamos entrar aqui primeiro na esquerda e depois a gente vê o que tem na direita lá então Pera, não tinha um caminho aqui Ah, aqui, bem no cantinho Ô, cáなんか está!" Ahn Ahn A gente tá com uma agressividade aqui, né Tá de boa Anel corta veneno, beleza Tá, essa areia a gente vai ter acesso depois em um outro local, né Beleza, pelo menos eu não vou fazer precisar cair aqui Bom, falta o outro lado lá E essa parte baixinha aqui a gente já matou, então Bom, esses aqui Ah, eu sabia, voltou pra cá, cara Tá bom, de qualquer forma a gente pegar a areia de cima, então, agora Vamos lá Beleza, vamos por cima, então, agora Aqui, você pode até perder tempo com esses bichos aí Mas eles dão um spawn infinito aí Tá, eu quero explorar aqui primeiro aqui na parte de baixo Pra ver se vai ter alguma coisa, pra gente olha ali em cima Cara, nossa, eu pensei que dá pra passar por aqui, pô Então, batemos que tiver um caminho só Itens olhos aqui pra nós Espada grande Espada grande de Astora Uh É esse é o colega aqui Tá rindo, meu amigo Você não dropa nada demais, né Vamos ver a caminho pra cá Tinha gurizada lá embaixo esperando Vamos pegar aqui Pega aqui, facão de não sei o que Bom Tchau, colegas Não estamos nem pra vocês Sai da frente aí, ó Vambora por aqui Só tirar esses bichinhos Poizão aí na barriga Ah, é diferente daqueles cachorrom lá de baixo Ah, era esse caminho aqui Onde que pegava esse caminho aqui, pô Ah, tinha que descer ali Uh Tchau pra vocês Nossa, tem mais um barrigão ali, pô Que isso, cara Um barriga de cachorro Isso aí eu só vou ignorar Vai fora Vai pra cá, não Vamos seguindo Tá Se eu tenho que atrair esse bichão aí Quase Nossa, você tá vivo ainda Ué Hobbit e Guardião de Tumbras Beleza Deixa eu ver se não tem nada pra cá primeiro Aparentemente tá tranquilo aqui Jarrão aqui Nada Se não ver o que vai ter aqui É aquele gigantão lá Mas como a gente já conversou com ele Tá safa aqui pra gente assistir esse local É, já vai tá reventando aqueles Negócio lá Daquele lugar lá Aí, ó Ainda Ele ajuda sempre Entrar aqui Fragment, Ostomart Uuuuuh, aí podemos reforçar nossos Aqui, pode reparação, beleza, muito bom também, temos que ficar e o branco de jovem, um tipo de cérebro e mais um também, que eu não lembro pra que que é o cérebro. Tem um chão aí, deixa ele aí. Aqui, grande alma, divergente. O que mais aqui? Mais uma. Beleza, achei aqui e a gente pegou tudo que tinha que pegar aqui, né? Valeu gigante! Vamos seguir aqui o caminho então. Tá, temos aqui a esquerda né, mas vamos ver aqui a direita primeiro. Nada pra cá. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se não vai ter nada aqui nesse cantinho escondido. Só tinha um item aqui. A titanita, pô, me dá um fragmento grande aí, pô. Preciso de um só. Aqui. Escudo grande anti-maldições aqui. Pô, que tamanhozão disso? Caralho, eu preciso de 34 de força. E pesa 17, credo. Chuta essa escada aí, pô. O que é que vai dar isso aqui? É um atalho? Será que eu liberei? Ah, tá. Um atalho pra aquela parte lá, beleza. Vamos voltar. Ah, agora eu lembro. Agora eu lembro. Agora eu lembro. Onde que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o Ziggler mais adiante. Ae, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai pra quebrar esses jarros aí tipo Zelda, cara. Porque eles não vão dar itens aqui pra nós igual Zelda, não. Perdão. Vamos continuar adiante aqui então pra nós. Moeda enferrujada, tá? Ah, tá, tá. Ah, agora eu lembro o que a gente tem que fazer pra liberar o Wast do Ziggler. Não abre pra esse lado, beleza. Mas vamos continuar aqui. Que depois eu vejo isso aí. Eu já tenho até as armas que vai ser necessário pra gente prosseguir. Deixa eu atrair aquele bichinho ali. Ai! Você pode aguentar uns golpes de magia, mas seu escudinho é porcaria, né? Cara, eu até poderia acertar aquele arqueiro lá de longe com binóculos, mas... Pra que, né jovem? A gente pode derrubar esse cara aqui. Deixa eu ver se a magia vai pegar nele ali. Caramba. Vamos ficar agachadinho aí quando for necessário a ataque à distância. Ah, isso aqui é só pra ti né, vamos derrubar Ah, é o fogaréu Deixa eu tomar um risco, isso aqui Aqui é um estrelhadinho, complicadinho, vai ter uns bichinhos chatos, mega chatão aqui O que é que me tacou fogo, pô? Mas de onde isso surgiu, meu amigo? Aí, aí, aí Isso aí, te manda, seu covarde Agora é o, esse maníaco que eu não sei de onde ele surgiu E mais um aqui, do nada Acabar com esse cara aqui antes que ele, né? Ah, por que que todo mundo tá com a arma por fora aqui em fogo, pô? Dardo, dardo É, nada, que interessante pra nós Tá, vamos ver pra cá Sai, pô Sai Nossa, olha isso que a gente veio pegar aqui Ih, nossa senhora Oxe, cancelaram meus extras Nossa, cara, a gente foi num lugar bem ruim agora, hein Nossa, pegou um burro É, não vai não Nada de abração Tá O que que a gente veio pegar aqui? Nossa, sério? Pô, mas tá indo um dropzinho aí, nada a ver, hein Beleza, então Vamos continuar no caminho que tem aqui pra frente Uh, machadão Não, é da labarda esse cara aqui, né Beleza Ah, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque tem bastante sacanagem aqui nesse local Aí, dá onde? Os caras simplesmente spawnaram, né Ah, bichinho chá Ah, tem um ali em cima A gente resolve a parada dele assim Nada de mais, né Olha só a visão Oi, oi, oi Mano, da onde surgiu esse cara aqui? Sai fora, pô Amigo, eu não tô nem aqui quando eu consigo, mas só não vai me atrapalhar Ah, o cara tirando meus extras, mano Tá, vamos por aqui por cima então Oxi Não tem nada aqui Tá, vamos pra cá então É, mais um Por que vai ter aqueles inimigos chatos, não vai? Ai Deixa Bata nas duas mãos pra tirar a estabilidade de dentro Uh, recuperamos com esses Bom, agora é só um, agora a gente tá tranquilo Nossa, ela tá enfiada aí, porra lá no fundo aí Busco vermelho Ah, peraí, deixa eu ver se não tem nada demais aqui Aparentemente não Só um voo aqui e a gente quebra na cabalhota Aqui Never também Tchau Vamos lá Opa, colega Não, não te levanta não Pode continuar dormindo aí Bastante gente aqui, hein Deixa eu fazer assim Uh, baixadão Vai, vai na bundona Também E tu lá Da onde tu viu Braseiro Braseiro Será que eu ia buscar um braseiro aqui só? O cara saiu dando um parafuso ali no chão Uh Beleza então, vamos abrir essa portanhola aqui gigantesca Tem medo barulhento Tu, 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 tu Mamãe nessa porta, cara Opa, que que é Outra força para abrir o negócio desse Tá louco Cara, tem esses murgos aqui, eu nem lembrava O que é que a minha arma está imbuída com magia? Vamos acabar com ele logo Não precisa droga alguma coisa Toma cuidado Pegar aqui de longe para não derrubar o negócio que quebra a nossa arma ali Ah, já acabou já, imbuimento da minha arma Não, velho Saia de Diácono Vamos conseguir aqui, né Escudinho levantado, nunca se sabe Tá, caminho à frente Ah, se não me engano, isso aqui é um atalho para nós, né Ainda bem porque, tipo, já deu bastante tempo aí de vídeo, né Se for atalho, eu espero que seja, né Para a gente finalizar aqui, porque já deu muito tempo de vídeo já Aí, vamos abrir aqui Beleza, vamos Passar pra cá E a gente voltou lá, então Então é isso, pessoal Olha só, cara, eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado para quem me apoiou aí até o final Se gostou e não põe no canal, se queira bem para pegar a foto como sempre Fique à vontade de deixar o joinha e principalmente comentar E nos vemos até o próximo vídeo, então, pessoal Eu fui Até mais Tchau Tchau